Música Depois de conhecer o adversário na final do campeonato piauiense 2017, o Parnaíba Esporte Clube seguiu treinando forte com foco na primeira partida da decisão. O Tubarão vai ter que ir até Piripiri, onde enfrenta a equipe do Autos, na Arena Itacoatiara, às 20h do próximo sábado. O técnico Fernando Toné falou o que é preciso fazer para largar na frente em busca do troféu. A gente vem analisando o adversário há tempos, já conhece, sabe a maneira com que ele joga, é uma grande equipe, muito forte, é o favorito a ganhar o título, pelo que fez no campeonato, pela pontuação que somou nos dois turnos. E a gente vai tentar, como nós tentamos no primeiro turno, em que eles também eram favoritos a ganhar, nós vamos tentar novamente agora nesses dois jogos da final, jogando bem organizado, taticamente, para surpreender o adversário. Além do treinamento no gramado, a diretoria do Azulino também trabalha para que os problemas de extracampo não atrapalhem o desempenho da equipe na final. A gente sabe que estamos atrasados muito também, porque o Parneiba desde 2003 recebe recursos do município, né, e neste ano a gente não teve ainda um posicionamento da prefeitura. Recebemos 60 mil reais, mas oriundo do ano passado, da nota fiscal. E assim, estamos trabalhando para que a gente possa tentar o quanto antes resolver essa situação dos jogadores, mas trabalhando a cabeça dos jogadores, que a decisão é decidida em detalhes. A gente sabe que mesmo alto, tendo um grande time, um elenco melhor, tendo uma folha de pagamento cinco vezes maior do que a nossa, tendo uma estrutura da prefeitura bem maior do que a gente, mesmo assim nós sabemos que podemos vencer, que somos capazes e acredito nos meus jogadores que nós vamos conseguir fazer um grande jogo lá em Piripiri e buscar a vitória, para que aí depois passe a pensar no segundo jogo. O segundo jogo da final do Piauiense acontece na quarta-feira às 20h, no Lindolfo Monteiro, em Teresina. O alto joga com vantagem do empate na somatória dos dois jogos. Mesmo com dois meses e meio de salários atrasados e a partida de ida sendo fora da cidade de Parnaíba, o Tubarão espera contar com um retrospecto para garantir a vitória em Piripiri. A forma com que nós jogamos, se você pensar no fator torcida, sim, porque a gente teria o apoio grande do nosso torcedor, que não vai ser tão grande lá em Piripiri. Mas se você pensar somente no jogo, na equipe em si, a gente tem jogado melhor fora de casa do que dentro de casa. E a postura do time tem sido a mesma, o padrão tático que nós utilizamos dentro de casa é o mesmo que a gente utiliza fora, então nesse sentido não faz diferença. Música 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 Música